Chegamos na Turquia, em Istambul, nosso segundo destino das férias e a gente já está aqui com uma vista maravilhosa para a Mesquita Azul que a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Chegamos em Istambul, vou mostrar o nosso quarto para vocês, que é o nosso banheiro Olha que bonitinho, gente Fala, gato, você está ouvindo, está dando para ouvir o som Dudu, para quem me escutou, falou que é uma antiga mansão otomana, isso aqui Gente, eu já vi cada tapete aqui que vocês não imaginam, coisa mais linda Ó, aqui bem de frente com a Mesquita Azul tem um monte de banquinho para as pessoas sentarem apreciarem a vista E olha que linda Vamos entrar lá agora A gente tem que colocar uma vestimenta especial para poder entrar na igreja na Mesquita Vamos ver se pode filmar lá dentro E além disso, a gente tem que tirar o sapato também para poder entrar Logo em frente à Mesquita Azul A gente encontra o Museu Aya Sofia Que também é uma mesquita E é nela que a gente vai agora Uma paradinha estratégica Para tomar um sorvete turco Uau, que legal Oh meu Deus Obrigada 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 Vocês viram a brincadeira que ele fez? É um sorvete otomano Esse aqui é de caramelo Esse é de limão Esse é do Dudu, esse é meu Olha o que eu achei aqui Olha lá em cima, tem vários Uma alinhada Para esse museu tem que comprar a entrada O valor do dinheiro deles é o mesmo do nosso então Para duas pessoas 80 reais Santa Sofia Ou Igreja da Divina Sabedoria É uma das principais heranças do Império Bizantino Tá me filmando Tô lendo pra você Continua Não, é muito longo Eu vou ficar três horas aqui É uma dissertação A gente tá subindo pra parte superior Do museu Ó, tudo bem rústico Bem original Olha, aqui tem o que sobrou de uma arte original A arte era essa aqui Então o que eles conseguiram preservar e desfechar Muito bonito, muito rico em detalhes E essa arte representa a intervenção de Maria à esquerda e João à direita A gente chama a humanidade A gente tá entrando agora na Cisterna da Basílica Construída no século VI Que é um lugar, a cisterna pra quem não sabe É um lugar onde eles armazenavam água Então é subterrâneo aqui o lugar Vamos ver mais de pertinho Construída pelos romanos Pelo Imperador Justiniano Olha gente, aqui é bem escuro É difícil de vocês verem Mas aqui eles armazenavam água Olha isso Por algum motivo desconhecido Os romanos construíram duas colunas Com a base Com a face de uma medusa Essa E a linha que eu já vou mostrar pra vocês E elas estão viradas pra lados diferentes E o motivo é desconhecido Essa é a outra ponta-cabeça Olha A gente tá aqui nas mesinhas bem típicas, ó Os tapetes turcos, estofado turco Parece ser muito bom aqui O cardápio pelo menos tá bem recheado Nosso primeiro prato chegou Ele falou que daqui dois minutinhos chega o outro Mas pra não esfriar a gente já vai comendo É um mix de carnes Com legumes, batata frita E esse arroz deles aqui Nosso segundo prato chegou Uma carne ensopada com iogurte Molho de iogurte, tomates Agora tá boa Estamos mandando ver aqui Agora a gente tá na fila Pra comprar a entrada pro palácio Mais o harem do sultão Tá bem calor aqui agora Ainda bem porque é melhor que frio e chuva, né gente? Já estamos chegando aqui Somos os próximos a comprar Ó, aqui é a entrada E a gente acabou comprando O Museu PES, ó Que dá direito a todos Por cinco dias E o dinheiro deles corresponde ao mesmo valor do nosso, tá? Então é 85 reais cada um No harem, gente, era onde viviam as mulheres, as filhas, as empregadas Que coitadinhas Não tinham vontade de falar E as concubrinhas também O diretor falou Se o diretor falou, tá falado Isso Aqui eram os aposentos delas Provavelmente elas ficavam deitadas aqui na cama e tal Aqui tem outra Aqui Ó, aqui era a piscina deles Olha que lindo, gente Agora a gente tá numa praça Que é da época do Império Bizantino Era um hipódromo aqui Um hipódromo é um lugar onde tinham corridas de cavalos Com charretes e bigas Aí aqui tem um obelisco de Constantino Que foi feito no século X Daí logo aqui na frente, ó Tem um espiral de serpentes E as cabeças delas estão no museu E logo ali na frente É um obelisco egípcio Que foi feito Esqueci, diretor Mais de 3.500 anos atrás Que foi feito a mais de 3.500 anos atrás A gente foi pro hotel tomar um banho A gente tinha andado muito Tava muito suado Agora a gente tá indo num grande mercado Conhecido como grande mercado aqui Que é um lugar de comércios concentrados Acho que a gente vai encontrar lá Muita coisa legal pra comprar A gente tá comprando umas coisinhas pra nossa casa A gente comprou quatro desses Um de cada cor Um roxo, um desse Não, um roxo a gente não pegou Esse, o vermelho, o azul Que tá aqui pro fundo E o laranja Pegamos também dois desses porta-panelas Muita coisa legal de casa aqui, gente Olhem esses sabonetinhos, gente Que delícia Muito bom Você escolhe na caixinha que você quiser, ó E aí vem o sabonetinho dentro Super cheiroso A gente comprou seis Alguns pra gente Outros pra dar de presente A gente tá aqui agora Fazendo um banho turco Eu não sei se eu vou poder mostrar lá dentro pra vocês Na verdade eu nem vou levar o celular Porque alguns ambientes são úmidos Então não dá pra levar o celular Mas já estamos de roupãozinho aqui Dudu também A gente vai relaxar um pouco agora E depois eu conto pra vocês como que é Então, pessoal A gente tava no spa turco do hotel Aia Sofia E infelizmente não deu pra filmar Porque vários dos procedimentos envolviam água Então, obviamente, não dava pra ficar com o celular Mas foi incrível Primeiro a gente ficou numa sauna de sal por alguns minutos Depois numa sauna molhada Depois numa sauna seca Depois a gente foi pra uma sala Onde era toda de mármore assim Tinha um domo maravilhoso Uma sala linda, linda, linda Aí você deitava nesse mármore E a pessoa que trabalhava lá Ela literalmente te lavava assim, sabe? Então, ela jogava águas quentes com bacias Em você Não jogava a bacia Jogava a água direto da bacia em você Depois ela fazia uma massagem com uma espuma gigantesca Assim, que ficava em todo o seu corpo Depois ela te esfoliava Pensa numa esfoliação potente, menina Incrível, incrível, maravilhoso Lavava até o cabelo, ó Peguei até o... Fiz um birote aqui Porque ela só lava com shampoo Então vocês imaginam o jeito que ficou, né? E aí depois A gente vai pra uma sala de massagem Onde ela faz massagem com óleo No corpo todo Faz máscara de argila Esfoliação nas mãos Gente, nossa, foi incrível, incrível Vale super a pena vir Foi cerca de 200 reais por pessoa Mais ou menos E olha, foram duas horas incríveis Ó, a gente tá provando Começou mal já Começou mal já Narguile A gente tá provando um narguile Aqui que é bem comum E todo mundo aqui fuma isso Tudo mundo Tá tudo bem aí, Edu? A gente pediu um de uva É muito gostoso, gente Mas às vezes você dá umas engasgadas É, mas faz esse negócio não Vai, Edu, faz um caprichado aí pra gente agora Tá mamando, né? Vai, Bequinha Mostra quem que manda aí primeira vez que eu fumo isso aqui, eu tinha experimentado, nossa é gostoso agora a gente pegou o esquema do negócio aqui, realmente o cara falou pra gente que não se traga na arguile, estou soltando fumaça na minha cara e realmente se você, fumaça do Dudu, se você só chupa um pouquinho e solta, você sente mais o sabor, pra quem já está acostumado, isso deve ser normal, pra mim nunca tinha fumado na arguile é novidade. Ele está preparando nosso prazo ali na hora, eu acredito que isso seja um prazo tipo turco, não sei se tem outros lugares na região, mas, ali dentro tem uma mistura de carnes, tomate, frango cordeiro, né, cebola tá pronto, very nice e aí a